E o desenho é o meu refúgio, assim, o desenho é o meu lado onde eu coloco a minha mediunidade, né? Pra quem acredita, mas a mediunidade, a minha conexão com o espiritual, ela vem muito através do desenho e da poesia. Quando eu tinha, é, dos 18 aos 26 anos eu trabalhei mesmo mediúnico, então eu pictografava, eu já tinha ali uma mediunidade ali, um instrumento. Mediunidade nada mais é que você é um instrumento do cosmos, basicamente isso. O artista é um instrumento, você também é um instrumento quando você fala e ensina alguém. Cada um tem a sua função dentro desse cosmos, então nós todos fazemos parte do todo. Então nós somos a natureza, não é a natureza, somos parte da natureza. A lua nos influencia, a maré influencia, tudo, tudo tá coletado. E quando eu começo a pensar nisso, eu já elimino um monte de problema. Na questão de comparar, na questão de sentimentos, de sentir menor. E aí eu começo a me conectar com mais facilidade pra esse cosmos e eu começo a servir. Então eu sou um instrumento para servir. Servir o quê? Trazer a mensagem, trazer o meu conhecimento. Porque o fato de estar fazendo aqui faz com que eu aprenda e fixe essas coisas, preenche a minha alma.